Olá, pessoal! O nosso vídeo de hoje, ele está exatamente destinado àquelas pessoas que podem ter acordado hoje e ter dito assim Tudo na minha vida está dando errado. Tentei várias coisas e não deu certo. Tenho feito várias tentativas de mudar um pouco de vida e, na verdade, eu não consigo. E, às vezes, estou diante de tantos conflitos que eu não sei como é que eu vou resolver. Então, vem aqui que nós vamos te dar uma dica como é que o Instituto da Mediação pode te auxiliar exatamente nessa resolutividade dos teus conflitos. Porque, na verdade, quem vai resolvê-los é você. Essa é uma decisão que só cabe a você. Mas deixa eu te ajudar aqui. Todas as vezes que nós estamos diante de conflitos, é importante que a gente perceba dois detalhes. Esse seu conflito é um conflito epicentro ou ele é um conflito exatamente episódio? Então, imaginemos que o conflito epicentro é aquele conflito principal, é aquele conflito que vai desencadear vários outros conflitos. E esses outros conflitos é o que nós chamamos de conflitos episódios. Então, eu vou te dar aqui uma dica, vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Então, imagine que um cidadão A, ele entra em atrito com uma pessoa que ele convive, uma pessoa B. Então, no momento que o cidadão A entra em atrito com uma pessoa B, essa pessoa se chateia, se revolta. E sabe o que ela faz? Ela pega as coisas delas e vai para a casa da mãe dela. No momento que ela vai para a casa da mãe dela, lá ela vai narrar todo o conflito que vivenciou exatamente com o cidadão A. Daí, sabe o que acontece? Muitas vezes a própria mãe pode interferir diretamente nesse conflito. E aí, o que era um conflito entre A e B, passa a ser um conflito entre A versus B e esse conflito agora nasceu um novo conflito com a mãe. Então, esse novo conflito com a mãe é o que a gente chama de conflitos episódios. O conflito entre A e B é o conflito chamado de epicentro. Então, eu sei que quem pode estar pensando aí que a vida está cheia de dificuldades, é porque você deve ter um conflito epicentro. E esse conflito deve estar desencadeando vários outros conflitos episódios. E qual é o grande erro nosso? O grande erro é quando a gente começa a tentar solucionar esses conflitos episódios. Porque quando a gente concentra muita energia nos conflitos episódios, a gente deixa o conflito epicentro exatamente latejando. É como se fosse uma doença. Imagine os conflitos epicentros ali irradiando a febre. Ele alerta de que você não está bem, que tem algum problema com o corpo. Mas você tem que impactar diretamente na infecção. Você tem que chegar àquela infecção. Caso não, a febre sempre vai existir. Então, uma dica nossa de hoje é exatamente. Diante de vários conflitos, identifique o conflito epicentro. Foque nele. Concentre nele. E busque soluções para resolvê-lo. Neste caso, se A tem conflito com B, não adianta A tentar primeiramente, episodiamente, tentar resolver esse conflito. O que A tem que fazer é refletir se as condutas praticadas por ele estão certas ou não. E existem duas coisas aqui que são fundamentais. O primeiro é quando reconhecer que nós estamos errados, o pedido de desculpas. E quando nós percebemos que não estamos errados, a maturidade para exatamente produzir o perdão. Essa é a nossa dica de hoje. E a gente se vê porque você é importante para a gente.